E na manhã seguinte, os sete arautos do rei, com suas sete trombetas de ouro, saíram por todo o reino anunciando o bairro do palácio. Sua majestade, o rei da linda lâmpia, convida todas as moças solteiras do reino para o grande bairro do palácio, onde serão apresentadas ao príncipe. Sua majestade, faz questão absoluta de que todas compareçam, sem exceção alguma. E assim lá se foram de porta em porta, tocando suas trombetas e fazendo comitê-lo. Quando passaram pela casa de Cinderela, suas irmãs estavam estudando o canto. Agora aquela volta de minha autoria. Pelas cantinas gentis, voam lindas brabuletas. Meninas, eu já disse que não são brabuletas, são borboletas. Vamos novamente. Música 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 Mamãe, mamãe, vamos ser apresentadas ao príncipe. Será que ele vai gostar de mim? Ora, não seja tola. Então você acha que o príncipe vai gostar dessa cara de jararaca? É muito mais fácil ele gostar de mim. Pois sim, o seu nariz de Tukan vai até espantar o príncipe. O nariz de Tukan é o seu, sua mão criada. É o seu. É o seu, 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 seu. Conseguem, meninas. Conseguem. Tenham compostura. Não arranquem os cabelos dessa maneira, senão virão pelandas para a festa. Foi ela, mamãe, foi ela. Foi ela, foi ela. Silêncio. Oh, que bela. Você estava aí? O que desejas? Todas as moças foram convidadas. Sim, todas as moças, sem exceção alguma. É ordem do rei. Neste caso, eu também gosto de ir. Sei, talvez pudesse. Mas a questão é que a festa é de grande gala e você não tem roupas apropriadas. Lá em cima, não tem no baú, há um vestidinho cor-de-rosa com que mamãe nas festas. Talvez tu pudesse contestar. Não, 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 não. Aqui ele não serve, já está muito fora de mostrar. Além de tudo, você hoje terá muito o que fazer e provavelmente não terá tempo de consertar o vestido para nós. É bom você vir aqui, porque eu tenho uns servicinhos para você. Em primeiro lugar, lave a escadaria do castelo que está muito suja. Limpe todos os fibros, vara o chão e espalhe todos os móveis. E aquela roupa que você lavou ontem não está bem clara. Lá de novo a luz. Prepare o jantar. Depois do jantar, já te dei aqueles três sacos de lentilhas que estão em um do fogão. Depois, então, se não houver mais nada para fazer, eu permitirei que você cuide do seu vestido para a festa. Tchau, tchau, tchau.